E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é o primeiro da série de Testando Receitas. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que o link da receita está na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, já se inscreve no canal e deixa um like. E comenta o que você achou dessa nova série do canal. E inclusive, já deixa uma sugestão aqui do que a gente pode gravar. Beleza? Vim no detalhe. Essa receita é do suco de gelatina. E eu tirei lá do Tudo Gostoso. E quem enviou essa receita lá no Tudo Gostoso foi o João Vitor Almeida. Então vamos para os ingredientes. Não, os ingredientes não vão falar não. Eu vou ler aqui o modo de preparo e vocês vão seguindo aí no detalhe. Com certeza, do Cozinha da Zé. Coloque para esquentar uma xícara de café de água para ferver por aproximadamente dois minutos. Coloque a gelatina da sua escolha na água quente e mexa até ficar dissolvida. Após dissolver, coloque um litro de água gelada. Continue a mexer por um minuto. Coloque tudo na garrafa, sirva-se e aproveite. Onde vai reagir é o suco chinobio aí. Vai lá, nega. Gol de gelatina. Gol de gelatina. Dá para você tomar como um suco ou não? Não, obviamente não. Reprovado por você? Dá não. Dá não. Bora realizar a prova agora. O Lohan falou que tem gosto de gelatina. Mas é porque... É, mas é feio de gelatina. Mas assim, vamos ver se parece. Dá para tomar um suco. Sabe aqueles que suco... Nada a ver. Nada a ver. Não viaja. Amor, tem gosto de gelatina. Sabe quando antes de você colocar na geladeira? É. Tem gosto de gelatina. Gelatina gelada. Não tem nada a ver com o suco. Não, eu ia dar um... Não tem nada a ver com o suco mesmo. Eu estou falando assim, ele tem cor de suco. Ele é, tipo, fraquinho. Só que aí você sente o gosto de uva muito artificial. Parou. Vamos lá a revisão dessa receita. A gente provou. Eu e o Lohan. E a nota de 0 a 10, amor. Ah, sei lá... 3,5. 3,5. Eu vou dar um 5. Porque ela tem aquele... É um escape. Sabe quando você vai e você esquece de... Não tem um suco de saquinho? Aí você bebe água. Você bebe água. Bem melhor. Não, mas isso aqui é aquele suco SOS. A criançada que é suco, você faz o de gelatina se não tivesse. Criança, mas não é nem a pauta dizer que a criança foi. Oloco, amor. Você não comia gelatina quando você era criança? É a mesma coisa você comer gelatina, só que você está tomando? É o puro veneno. Eu sei que é o puro veneno. Normal. Puro veneno do... 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 Fiquei até gaguejando que eu não tenho o que falar. Claro. Claro, por quê? Você está incentivando as crianças a tomar isso daí. Não estou incentivando. Só estou falando que é o escape. Mas não é bom mesmo não tomar isso aqui direto, não. Deve criar alguma coisa no estômago. Porque não é normal fazer suco com gelatina. Tá bom. Não, tá bom. Deixa esse papo encerrado. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Azueira, porque ela posta stories diariamente. E fora isso, vem comigo! Só vendo a receitinha, né? Não vou colocar suco não. Será? Já é de você negócio que ele não colocou no molde de preparo, então... E aí E aí E aí